Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí, velho, você tá ligado que o barco é acostado, né? E só reparou nessa porra aqui quando quebrar a perna, amigão. Parou. Tiago! Achei de formiga aqui, velho, que porra é essa, velho? O mesmo barba, eu sou o Neymar. O Neymar tá mais pra Ramírez. O Ramírez, não, pai, não tamo do Messi aí. O Messi tá de viado mesmo, parece com o Messi. Eu sou o atacante Júlio César. E você é quem, velho? Eu sou o quadrado da Colômbia. E você? Eu sou o Hulk. É Redondo, é Redondo. É Redondo. Esse tá mais pra Redondo. Redondo é sua forma. Essa é essa, essa é quem? Eu sou o Hulk. Eu sou o Hulk. Se você é Hulk, eu sou o V de Ferro. E eu sou o Hellboy. Eu sou o Hellboy. E você? Eu sou o Super Soccer. Então eu sou o Darth Vader. E você? Porra, ele fez. Ai, meu pé. Bora, 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 bora. Vai pra lá, bora. Você sai, você sai. Vai pra lá. Vai pra lá, bora. Vai pra lá. Bata no cara não pra não ter um problema. Ô velho, ele é enviado. Ele é enviado. Ele é enviado. Ele é enviado. Vai pra lá, vai enviado. Vai tomar aqui as minhas. Pô, eu tiver um aí daqui pra ali descontar meu bagulho. Ô, ô. Bora, bora. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Devagar para o pivete aí Vem, vem Pivete Vem, vem Vem, vem, vem Vai na zaga, não passa nada Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem Bola é nossa, não Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui Versão Olha aí Vamos virar essa aqui, rapaz! Não! Ah! Aí, ó! Deixa essas putaria pra levar! É doce, é doce! É doce! É doce! Vai mais os gavistas! Vem, vem, vem! A zaga aqui é foda! É doce! É doce! É doce! É doce! Deixa não, deixa não! Ah, vai mais! Vai, vai, vai! Passa, passa! Vem, vem! Fui! 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 Amorado! Eu tô no fim do golpe que é dado e tá ao contrário! Ah! Isso aí é roubo! Amorado! Isso aí é roubo! Isso aí é roubo! Isso aí é roubo! Não, rapaz, não gabui aí! Vai, 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 vai! Deixa ele pegar a bola! Deixa ele pegar a bola, não! Só de fora é minha, papai! 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 Esse cara tá se empolgando! Vou pegar a bola, papai! Só bater aqui de novo aqui, pô! Não! Vai procurar o jegue lá atrás! Vai! Você mora na rua de barra! Bora! Bora, bora, bora! 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 Mas cartão! Ele vai passar, Lelê! Ele vai passar! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! É de garça! É de garça! Não, 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 não! Não vai ter a mão na bola, não, velho, velho! Não vai ter a mão na bola, não, velho! Isso aqui não é basquete, não! Não é rub e rub, não! A bola foi bom, não! rapaz como é que vai ver com dois volantes aqui bota um cara enfiado ai de ponta meu filho e acabou vei oxi que bebe ai é falta ai é falta ai no cara ai rapaz a gente tem que ter a volta ai ai é não não a gente ta maluco 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 bora bora ai parou é o que? parou o que ninguém empurrou ele tu botou o pai nele e sai pro pessoa ai quebrou ai porra amanha vai me matar vei hemorragia ai viu pai me ajuda porra vai ter que descepar ai vei cadê ele? pra você foi o que? você me jogou pra cima ai tem que chamar o nino aqui com essa mochega e já morreu foi ele o que? foi ele não tem que chamar o nino ai você não sabe jogar bola vai em portão vai em portão correndo e pega outro pé pra você vai ter que passar você não tem que ir pra lavar daqui força 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 ai daqui quer ser mochega é melhor chamar o nino logo vai em portão e pega outro pé pra você acho que vai volta mesmo dá pra jogar? dá 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 pra jogar deixa ele na bola bora 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 só que você fugir nessa porra? é poderoso? bora 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 Você tá um pesado e não um pesado, vai! Bora! Chuta, chuta, chuta! Atrasa, atrasa! É a nossa, é a nossa, é a nossa! A bola é nossa! Rapaz, tem que botar um cara enfiado aí de centroavante aí Recua só um, deixa um de ponta, pô! Um zagueiro aqui fixo, já foi! Não precisa nem mudar esse esquema tático aí Só é mesmo modificar essa posição aí em campo, já foi, pô! Não entendo essas coisas que tem que o tempo tava falando, pô! O cara é melhor que eu fazia ali dentro! Bota um meio enfiado aí, pô! Porra, bicho! Quase com o zagueiro aqui, pô! Recua um cara só, pô! Deixa tudo aí, ó! Botou tudo no ataque lá, meu filho! Vai perdendo, vai recuar o time aí! Vai, meu filho, vai! É o cara, pô! É o cara, pô! Banca, pivete! Banca, pivete! Pô! Oh, bicho cú da pô! Pé do copo! Pê do copo! Pê do copo! Pê do copo! Quem vai pegar essa bola aí agora? Pocão! Quem vai pegar a bola aí, ó! Aí logo na casa de quem, velho! Seringueiro da mamãe! Onde tá, Zan? Ô, Tia! Ô, de dentro! A bola aí, velho! Ô, minha bola! Ô, Tia! Ô, Tia! Ô, Tia! Ô, Tia! Ô, Tia! Ô, Tia! Você que jogou a bola em minha casa, foi, velho! Tá ficando perto da minha porta de novo! Ô, Tia! Toda vez é você! Toda vez é você! Ô, velho! Pega a bola aí, que é a bola aí na moral! Não tem bola não, meu irmão! O Mutante furou! O Mutante? O Mutante furou! Ele vai ver que é Mutante. Pega a bola aí, velho! Pega a bola aí, velho! Pega a bola aí, velho! Pega a bola aí! Pega a bola! Ué, Ué, Ué! Pega, 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 mutante, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Se inscreve em nossa página! E compartilhe nossas vidas, hein! Curte nossa família e lá diz oi! Segue nós no Instagram, porra! Curte nossa Twitter e corre que lá vem mutante! Uai!